Do ponto de vista do espermatozoide, o óvulo é o paraíso, onde muitos são ejaculados e poucos os escolhidos. Do ponto de vista do espermatozoide, o óvulo é o paraíso, onde muitos são ejaculados e poucos os escolhidos. Ejaculados dentro da vulva, atordoados, não achou uma fuga, atacados pelos leocócitos, levam milhares a óbito. Eles foram despedaçados pelo sistema imunológico, poucos chegaram cansados, nas portas da trompa de falópio. Agora o ambiente é propício, não existe um grande risco, no local confortável, PH se torna aceitável. Estou perto do folículo, do óvulo sinto o magnetismo, eu nado, me aproximo, eu sei, eu sou o escolhido. Ejaculados dentro da vulva, atordoados, não acham uma fuga, atacados pelos leocócitos, Levam milhares a óbito, eles foram despedaçados, pelo sistema imunológico, poucos chegaram cansados, As portas da trompa de falópio. Agora o ambiente é propício, não existe um grande risco, no local confortável, PH se torna aceitável. Eu estou perto do folículo, do óvulo sinto o magnetismo, eu nado, me aproximo, eu sei, eu sou o escolhido. Do ponto de vista do espermatozoide, o óvulo é um paraíso, onde muitos são ejaculados, e poucos os escolhidos. Para mim é o fim, a minha salvação. Para mim é o fim, a minha salvação. Para mim é o fim, a minha salvação. Para mim é o fim, a minha salvação.